Olá, meu nome é Diana Guimarães, eu sou consultora de Feng Shui Radiestesia e Geobiologia. Hoje eu vim aqui deixar o meu depoimento para o professor Sérgio Nogueira da Escola Internacional de Radiestesia. Eu tenho ao todo 7 a 8 cursos da escola, todos os cursos são muito bons, eu recomendo a todas as pessoas que queiram realmente se profissionalizar enquanto radiestesista. Todos os cursos possuem um excelente embasamento teórico, possuem muito exercício, muitas práticas, o que é muito importante na formação de um radiestesista. Você tem que fazer trabalho de conclusão de curso, você tem testes e provas que você tem que fazer. Isso tudo é muito importante para você saber se você realmente está fazendo corretamente as análises, se você está colocando em prática corretamente o conhecimento que você recebeu. Um fato que eu posso relatar que foi muito legal, que ocorreu comigo, eu tive durante um período da minha vida problemas com o nervo trigêmeo, quem já sentiu sabe que é uma dor insuportável. Eu coloquei em prática um tratamento que o professor Sérgio ensinou em um dos cursos, graças a Deus consegui controlar com sucesso, sem ter que utilizar analgésicos. De vez em quando, uma vez a cada seis meses, uma vez a cada um ano, essa dorzinha volta, eu vou lá, faço o tratamento novamente e estou conseguindo controlar tranquilamente. Só tenho a agradecer ao professor Sérgio por todo o conhecimento, por toda a responsabilidade, por toda a dedicação, esforço em formar bons radiestesistas e bons profissionais para o mercado. Muito obrigada! 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 Obrigada!